Hoje você vai aprender. Hoje, camalhãozinho, nós iremos falar de uma coisa que é um grande tabu, hein? Poucas as pessoas falam sobre esse assunto e você vai ver aqui em primeira mão, tá? Então, ó, já sabe, vai deixando aquele maroto, isso ajuda demais a divulgar o nosso projeto. Compartilhe esse vídeo com seus familiares, amigos, as pessoas que você mais ama. Quem quiser conhecer o nosso trabalho, aqui na descrição tem maneiras de você aí nos encontrar, tirar suas dúvidas, entender a proposta do nosso trabalho. Vale muito a pena. Em pouquíssimo tempo, o mundo que você conhece irá mudar. Se você acha que smartphone vai ser pra sempre, se você acha que isso aqui não vai acabar, isso aqui em 3, 4, 5 anos acabou. E é importante você estar nessa vanguarda, até mesmo pra você aí aproveitar essa oportunidade de mudar a sua vida. Tá aqui na descrição. Pois bem, senhores, nós precisamos falar disso aqui, ó. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma incubadora artificial. Mas não é pra granja, pra galinha. Isso é pra seres humanos. Por que que você acha que ano após ano a testosterona do homem cai, o pirulito do homem reduz de tamanho? Por que que você acha que ano após ano as pessoas têm menos filhos e as leis sancionadas são tão ridículas, tão absurdas, que afastam o relacionamento entre homens e mulheres? Por que que você acha que tudo isso gera esse movimento MGTOW, Red Pill, eclodiu e se tornou colossal no mundo? Você acha que tudo isso não é uma estrutura governamental pra reduzir o número de pessoas que nascem, não? Agora, por que que eles querem que as pessoas não tenham mais filhos? É porque, a partir do século XXI, desse momento de agora, eles são capazes de criarem pessoas artificialmente. E aí as pessoas, elas vão ser fruto do Estado. Elas já vão nascer sem liberdade, porque nunca vão conhecer a liberdade, já vão nascer dentro do Estado, serão frutos do Estado. Pessoas descartáveis. Mas, se você acha que a aposentadoria é uma coisa que vai existir, bom, senta e espera, campeão. Então, basicamente, é isso. Os caras estão criando essa estrutura, ó. E essa, criando, já criou, né? E aí, ó, olha só. E você achando que o filme Matrix, os caras, não, porque Matrix fala a mesma coisa. Quem não assistiu Matrix, foi lançado em 99. Aí, ó, a mesma coisa. Eles criam agora em laboratório. Tá vendo? E aí, a ideia deles é afastar você, afastar você, tá? Da mulher, ó, se você namorar com mulher, ela pode te acusar falsamente. Você vai ter que pagar imposto, a vida, imposto não. Vai ter que pagar pensão a vida toda. E não sei o quê. Aí o cara, nossa, eu não vou me aproximar, não. Beleza, mas você tá contrariando a lei de Deus. Tem que fazer a escolha certa, né? Olha aí. Eles tão gerando todo esse reboliço pra isso aqui, ó. Porque aí, ninguém mais quer se relacionar. Ninguém. O relacionamento vai ser uma coisa tão, tão problemática, que os bebês vão nascer nisso aí, ó. Esse é o futuro. Esse é o futuro. É isso que eles querem pra vocês, pra mim, pra todo mundo. Aí, vamos... E, cara, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui. Deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês, só pra vocês entenderem aqui. Só pra vocês entenderem. Só pra vocês entenderem, ó. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui fácil. É, mas é basicamente o seguinte, ó. Vamos ver se a gente acha aqui. É, aqui não vai ter esse vídeo não, mas eu coloco aqui, ó. Ó. Matrix. Fazenda. De humanos. Não tem problema não. A gente acha aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. Sempre foi... Esse filme tem 25 anos que foi lançado. Olha aqui. Esse filme tem 25 anos que foi lançado. Eles criam os seres humanos, ó. Tem 25 anos que esse filme foi lançado. 25 anos que esse filme foi lançado. Não há nada novo debaixo desse sol, ó. Olha aqui. Só que é bonitinho. É feito pra você não assustar. Tá vendo, ó? Olha aí. Olha aí. Então, eles criam as piores coisas sobre o viés tecnológico. Sobre a ética tecnológica. E você não faz nem ideia. Quer fazer dois homens terem um filho? Pega o DNA dos dois homens, cruzam e manda pra gerar aí dentro. Tá entendendo? É isso que eles querem. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa pra vocês. O apocalipse se torna até esperança. Porque o diabo, ele não tá satisfeito só em condenar a humanidade. Ele quer fazer as piores escolhas pra humanidade possível. Pois é, meu irmão. Olha aí, ó. É só pra vocês terem uma ideia. Esse é o futuro. Aí você fala assim, ah, não vou me relacionar com mulher, não quero mais ter filho. Tudo bem. Você tá contribuindo pra isso aí, ó. Você tá contribuindo pra isso aí, velho. Tá entendendo? Você tá contribuindo pra isso aí, ó. Nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando para o filme Matrix. Eu vou dar uma dica pra vocês. Uma dica. Dica. Uma dica. Dica de ouro. Se você puder. Se você puder. Você vai procurar aí no YouTube. Você vai procurar isso aqui, ó. Animatrix. E por que que você vai procurar o Animatrix? Porque esse Animatrix, ele conta a história do que aconteceu antes de se tornar um Matrix. Ele conta a história do que aconteceu antes de se tornar Matrix. E você sabe o que que é o mais interessante de tudo? É que nós estamos caminhando exatamente pra isso aqui. Nós estamos caminhando exatamente pra isso aqui. Eu recomendo vocês assistirem isso aqui, ó. Eu recomendo vocês assistirem. É claro que nem tudo é mensagem, né? Mas vale muito a pena. Porque a humanidade se tornou fútil. Gerando filhos em laboratório. Os caras estavam tentando ocultar o sol. Tampar o sol. Tudo o que estão falando hoje. Tudo. Tem Bill Gates tentando tampar o sol. Todo mundo falando que quer tampar o sol. As mesmas coisas desse filme. Super tecnologias. Inteligência artificial descontrolada. Querendo tampar o sol. Impossibilitando o relacionamento entre homens e mulheres. Tirando a fertilidade dos homens. Não tem mais fertilidade nem homem nem mulher. E gerando tudo em laboratório. A inteligência artificial cria uma guerra. Um conflito contra a humanidade. Ganha. E os seres humanos vão morar em casulo. Parabéns. Parabéns. De verdade. Aí o pessoal fala assim. Você é louco falar em querer ter relacionamento no século XXI? Ah, é. Tu quer que os filhos nasçam sem mãe e sem pai? Que seja o Estado. É isso. Que eles já nasçam com um chip no cérebro, um chip no braço. Eles vão remover a parte do cerebral onde tem a fé. Onde tem a estrutura de Deus. Vão remover o Deus e DNA. Vão remover a fé. Já nascem. Vivem só 33 anos. Morrem antes de completar a velhice. A um clique. A um clique. A um clique. A pessoa morre. É isso que você quer? Talvez você não pense em si mesmo. Talvez você pense aí no futuro. Porque pensar em si mesmo é ser egoísta. E aí? É isso que você quer? Nasçam sem pai e sem mãe? Vivem esse mundo? Por isso estou dizendo para vocês. Eu quero ter oito filhos, meu irmão. Oito filhos. Porque os meus filhos eu ensiná-los a cada um a ter pelo menos oito. Em duas gerações a gente faz 64. Em três gerações 64 vezes oito dá mais ou menos conta. Uns 400 mais ou menos. Em três gerações 400 pessoas. Em quatro gerações umas duas mil. Em cinco gerações cinco gerações. Cada geração mais ou menos 30 anos. Cinco gerações 150 anos já temos 10 mil pessoas redibilizadas. Cinco gerações. Em sete gerações temos 100 mil pessoas. Em oito gerações tem um milhão de pessoas. Em nove gerações nós temos um bilhão de pessoas. Ou seja, em dez gerações nós temos o número de seres humanos que tem na Terra. Dez gerações dá mais ou menos quanto aí? Quantos? 33 vezes 10? 330 anos. A única coisa que nós seres humanos conseguimos fazer contra o sistema é ter filhos e educá-los de forma redibilizada. É o que dá para fazer. Isso é ser da resistência. Não é ficar publicando coisinha de textinho na rede social. Isso não é ser da resistência. Resistência é isso. Os caras vão criar tudo em laboratório. Tudo. Tudo vai ser criado em laboratório. Tudo. Como você conhece vai ser criado em laboratório. 30 mil por ano. Eles vão alterar tudo. Vão criar seres humanos com rabo de cachorro, com orelha de gato. Vão criar seres humanos que nascem sem pirulitos, sem não sei o que. É isso que você quer? É isso o futuro para... Está entendendo? Por isso que eu falo. A força mais forte do ser humano, além da sobrevivência, a principal é a vontade S-E-X-U-A-L mesmo. Para recriar. Está entendendo? Esse é o futuro, pessoal. Esse é o futuro. Por isso que eu falo, canso de falar aqui. O único sistema que funciona é o patriarcado. Não tem outro, cara. É o que os caras querem fazer com a galera aí, velho. É o que os caras querem fazer. Só que assim... Quando você olha para isso aqui... Quando você olha para isso aqui... Você assusta. Você assusta. Quando você olha para isso aqui... É tudo bonitinho. Entendeu? Então eles fazem as mesmas coisas... Porém de uma maneira bonitinha. Sem você perceber. Espero que vocês tenham acordado para a realidade agora. Ó, já sabe. Já vai deixando aquele bonitão lá. Fazendo isso aqui para ajudar a divulgar o projeto. Verifica a sua inscrição. Quem quiser conhecer o nosso trabalho, está aí na descrição. Tá bom? Fique na paz.